Salve rapaziada, Caimina Voz Tente um pouco que você refletou aqui pai, porque esse sol já tá atrasando aqui, atrapalhando tudo E hoje vai ser o vídeo diferenciado, Kaique tá aqui presente, cola aqui meu parceiro Léo aí, ó, cola aqui O Morty tá ali procurando o pé de apoio dessa câmera que eu não sei o que preparar E aí, o vídeo de hoje vai ser daquele jeito irmão, vou trancar você ditamente que eu sou o vestido ali no banheiro Vai ser um alto Vai dar bom ou vai dar ruim irmão? Tomara que dê bom né? Será irmão? Irmão, fiquei sabendo aí parceiro que você e ela tá indo pelo meio tenso aí, vocês brigaram Ela briga comigo o tempo todo Mas por que parça? O que ela fez pra você brigar com ela? Eu não posso tirar uma foto de ninguém que ela ficou com ciúmes Ah, você tirou foto com a mina e ela ficou com ciúmes Ficou com ciúmes Mano, a Letícia é uma mina muito ciúme, tá? Todas as pessoas que ela fica se relacionada, ela tem ciúmes, mas é isso aí que ela gosta né irmão? É isso aí Se ela não tivesse ciúmes, ela ia meter ganha você Exato Com certeza Com certeza Com certeza Porque você é louco parça Morty nas antigas memórdia de memória, eu falo caraca mano, se o cara que não tivesse aqui, eu investi na Letícia Você não falou isso? Claro Tá maluco Tá maluco Então é isso, ela tá lá embaixo conversando com ela com as meninas Então vamos fazer o seguinte pai, nós temos que dar um jeito de deixar a câmera aqui jogada Quando ela entrar irmão, quando ela entrar, você chamar pra nós dela? Eu vou chamar Vamos chamar ela, vamos posicionar a câmera Vamos ver isso Quando ela chegar, o outro vai dar você no banheiro com ela É, deve estar no quarto pra fazer a popa com a casa menina, entendeu? Vamos posicionar essa câmera e torça por nós Uma hora depois Gente, você vem cá, tá passando mal Dá um jeito aqui Dá um jeito aqui, você não vai fazer passando mal mano Você já aprontou? Você tá passando mal mano Pixi já aprontou? Kaerbi! Foi aqui Agora eles resolvem isso lá Resolvem o quê? Não tenho nada pra falar contigo não Eu tenho Mas eu não tenho Ai que raio de você, Kaerbi! Para de gritar Você sai de perto de mim Kaerbi! Eu não vou, vai ficar com esse menino Eu quero ficar com o teu carradinho Sai Tá achando boa ou não? Não, eu acho uma boa. Boa é uma péssima ideia. Por que você tá assim comigo? Fala aí. Por que? Porque eu sou um safado, sem vergonha, não me respeita. Vai ficar sem mim. Cara, não sei se você vai ver, sério. Tu gosta de mim? Não, mais. Pô, manda um grafé pra você, mulher. Que mentiroso! Tu tá falando sério, cara. Não parece que tu gosta. Para de graça. Se você gostar, você vai fazer as coisas que você faz. O que eu faço? Tudo de errado. E você faz tudo de péssimo, de errado. Eu faço, tudo deu certo. Eu também não. Fala aí, Amanda. Você olhar pra ver uma menina hoje no quarto. Que menina? Um quarto? Cara, não foi, cara. Eu olhei pra tu. Pergunta de ela. Você não olhou pra mim. Você olhou pra ela. Pela minha mãe. Juro porra de Deus. Não fica falando da sua mãe no meio. Juro porra de Deus. Nem de Deus. Assume essas coisas. Eu tô assumindo. Ela vai escolher pra você e não pra ela, beleza? Ah, claro. Eu tava... Ó, ela tava de vestido. Pinou a bunda, tu... Já olhou? Quem fez? Foi tu? Não. Eu tava falando short. De vestido? Também, eu tava falando short. Eu olhei pra você. Porque eu só tenho olhos pra você, beleza? Ou não? Não. Já é então. Mas você resolveu comigo então não? Não. Não. Então obrigada então, né? Então corre. Ah, não tá maluca. Você sempre me assusta fazendo isso. Olha, corre. Não tá maluca. Pra sempre. Pra sempre. Não tá maluca. Só se for casal pra sempre. Ou não? Não. Nem isso? Nem isso. Amigos então. Que amigo. Quero você bem longe. Namorados então. Só depois de pedido. Não invados então. Não. Tu nem me quer mais. Falou. Tu tá me odiando. Lógico. Você só faz merda depois que a gente faz. Eu digo que você faz tudo de certa, né? Você é a certa. Por que que eu fiz de errado? Fala. Tudo. Fala aí que eu fiz de errado. Eu quero falar dos teus ex. O tempo todo. Eu só falei uma vez. Porque eu já tava brava contigo. Não vou falar uma só não. Não. Tá chucada. Foi várias. Parem tudo isso. Que chato. Será que eu vou te quebrar na porta? Para. 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 Sério. O braço não. Eu fiz. De nada. Sai. Tu quer ficar falando de teus ex. Na minha frente? E você quer ficar falando que a gente vai dormir com o Duda? Com o Mati? Eu não falei isso. Você já falou que várias vezes você falou. Não falei. Era brincadeira. Você falou sério. Eu falei sério o que? Ó. Eu falei sério o que? Que voltou a falar com teu ex. Voltei a conversar com ele. Ai 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 ai. Tá machucando. Olha o que tu já fez. Gente. Não fui ou não tá? Foi tu sim com a mãe. Foi tu sim com a mãe. É a Maiana. Foi você aqui ó. Mais um. Isso aqui foi eu. Isso aqui foi eu. Isso aqui foi você. Ó. Você. Você. Não foi. Vamos sentar então? Não. 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 Vamos tentar tomar banho junto com ele. Ele tá maluco. Eu acho que é ele. O que que tem? Você tá ficando louco com ele. Pode ficar com aquele chão tomando banho junto agarradinho. Nem vamos. Vamos matar da saudade cara? Não. Tu tá com saudade a sua não é isso? Acho que você tá achando que você é o que? Tu acha que vai ligar nesse nome da equipe? Sim. Vai não. Sim. Ele não liga? Sim. Vamos logo. Não. Bora cara. Não. Vamos sim. Não. Por favor. Não. Não. Sim. Não. Sim. Bora logo. Não. Toma. Vou tomar banho junto com ele. Quem? Vamos logo cara. Eu não vou. Vai sim. Não vou. Tomar um banho agarradinho. Fazer um treinamento. Eu falei que eu não vou. Eu vou. E você também vai. Sim ou não? Não. Bora logo. Não. Calma tem certeza? Mas você luta? Eu quero que o KM abra essa porta. Ele não vai abrir. Ele deve estar em casa no quarto. Para de fazer isso em casa. Não. Para de fazer isso em casa. Olha aí. Está me machucando. Está me machucando. Está me machucando. Vamos tomar banho logo. Não. Sim ou não? Não. Toma. Tô ficando estressada com você. Tô dando um selenho então. Não. Certeza? Sim. Vamos lá. Chama o KM. O que que eu tô fazendo? Eu tô descansado contigo um tempo. Aeeeee! Você vai fazer isso de novo, hein? Eu não vou fazer o papo contigo. E aí, rapazinho? O que que tá acontecendo aqui, irmão? Esse idiota! Se a minha hora tá tomando banho aqui, não. Sério, irmão? Gostou, né? Nossa, amei. Vocês resolveram? Ele falou pra mim. Ele falou que vocês estavam brigados. Agora tá pior. Não, tá pior. Eu vi como tava pior. E aí, né? Ó. Quando tá pior, ela tava com a perna aqui assim. Ele tava assim, jogando pra fora. Eu tava fazendo assim pra ele não chegar perto. Ah, não sei não, hein? Curtiu o momento? Curtiu o momento? Curtiu o Lex? Todos os momentos. Você tem que tomar um pouco aí? Ele fica mais um pouco. Quer terminar isso aí? Tá vendo? Não. Certeza, mano? Já vocês... Aí, eu vou sair lá pra... Não, 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 não. Por quê? Por quê? O Dati é tipo, cara, Letícia, mano. Ô, toma um banho com o menor aí, parça. Vocês não são namorados? Vocês querem tomar um banho junto. Namorado? Não, vocês tão... Só um peguei. Não dói! Mas toma um banho aí junto. Tá botando o quê pro banho acontecer, irmão? É ela querer. Aí, ó. Eu não quero. Por quê? Você vai tomar banho não? Gostava. Eu gosto. Mas não com ele. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Então, vai ali que eu falo pra vocês. Vai ali ali que eu falo pra vocês. Ela tá na imagem que entrou lá. Tô no rosto. É, ó. Nele que iria lá. O que que a gente é mais fácil? Fala ai. Tô no rosto. Trolada, filho. Esquece. Deu bom, deu bom, deu bom? Deu bom. Paseado, então esse foi o vídeo. Vai no canal do Kaique que lá vai ter vídeo que ele fez o Galete Silvestre. Ivano, o que que é isso, irmão? Agora, comenta aí que acho que eles vão tomar banho ou não? Vai tomar banho junto ou não, irmão? Tem que dormir no sofá hoje. Vai nada, ela não vai deixar a cara dela. Ela não teve coragem de me deixar dormir na sala. Eu já pensei que dormia em outra cama que não era a mim. Nossa, que menina amada. Paseada, quem chipa, comenta aí. Vou ler todos os comentários. Esse vídeo é nóis. Enquanto isso, o Morty tá ali, ó. Só na amendoim. Comenta o amendoim todo. Tá aí, aparecendo o nome. Ele é que eu não exponho, porque ele é... Então, rapaziada, geral que chegou no vídeo, comenta a minha hashtag. Morty, para de fumar beck. Só isso, tá bonito. Vamos embora.